Bárbaros era a denominação dada a todos os povos que viviam fora das fronteiras do Império Romano, que não compartilhavam da sua cultura e da língua romana que era o latim. Agora eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história dos povos bárbaros. Bárbaros! 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 Não, não, Arpa, não! Vamos, saia! Venha pra mim! Não, não, Arpa, não! Vamos, saia! Venha pra mim! Não, não quero ajudar! Vai! Vem aqui embaixo, não saia! Vem aqui! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Papai! 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 Os eslavos eram compostos pelos russos, poloneses, tchecos e sérvios, e os germanos, compostos pelos visigodos, ostrogodos, ângulos, saxões, lombardos, vândalos e francos. Durante muito tempo, os bárbaros viveram em paz com os romanos, que já haviam tido contato com eles desde o Império de Júlio César. Entretanto, com a chegada dos hunos, vindos da Ásia Central, os bárbaros germânicos foram empurrados para os territórios romanos, de forma nem um pouco amistosa, causando uma onda de devastação e terror. Música Queimem as reservas de celeiros. Queremos arruinar? Faça o que eu mando, ou eu mesmo farei. Ação! Ah! 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 Vitoria! 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 Os francos se estabeleceram na região da atual França. Os lombardos invadiram a península itálica ao norte. Os ângulos e sacrições invadiram o território das ilhas britânicas. Os burgundios invadiram a região do sudoeste da França. Os visigodos tomaram a Galia, Itália e península ibérica, assim como os suevos e os vândalos. E os osfrogodos invadiram a região da atual Itália. A organização social dos bárbaros se baseava na CIP, um clã formado por famílias ligadas entre si por parentesco, onde cada um protegia o outro e onde a ofensa a um deles significava a ofensa a toda a CIP. Como não conheciam a organização em um estado, a instituição mais importante dos bárbaros era a Assembleia de Guerreiros, que decidia sobre todas as questões, decidindo inclusive quem seria o rei. Este, geralmente, constituía para si uma guarda pessoal que lhe jurava fidelidade no caso de um ataque, e ganhava em troca alguns prêmios, como terras e riquezas pilhadas de outros povos. A principal atividade econômica dos bárbaros era o cultivo de trigo, feijão, cevada, ervilha e a criação de gado para obtenção de couro, carne e leite. Sua religião era politeísta, e Odin, o deus do vento e da guerra, o seu principal representante. Eles acreditavam que após a morte, os bravos guerreiros iriam desfrutar de um paraíso, com uma vida, após a morte. Amém.